Música Salve galera do Superaprova, professor Betão para a resolução dos exercícios propostos da nossa aula 10, o estudo de função, um assunto importantíssimo, aproveite lá a teoria, os exercícios resolvidos e agora vamos aos propostos, ok? Vamos lá! Nesse exercício número 1 nós temos o seguinte, olha, os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação representando ao longo de um intervalo definido de tempo a variação da velocidade de um veículo durante um congestionamento. Então está lá o gráfico, então a primeira coisa ao observarmos um gráfico é verificar o que nós temos no eixo vertical, o eixo das ordenadas, e no eixo horizontal, o eixo das abscissas. Então nós temos a velocidade em função do tempo, então nós temos ali a variação da velocidade em função do tempo para um dia lá de congestionamento, etc. Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo total analisado, correto? Bom, se ele permaneceu imóvel, nós temos que a velocidade deve ser zero. Então, a resolução é bem tranquila. Pela análise gráfica, o móvel permaneceu imóvel entre 6 e 8 minutos, ou seja, durante 2 minutos. Repare, durante esse intervalo de tempo de 6 até 8, o móvel estava parado, velocidade nula. Então, um exercício lá do Enem, mas que você verifica que é apenas interpretação. Então, basta ter cuidado, né? Se ele está aqui, olha, com a reta horizontal, na verdade, isso é uma velocidade constante, mas ele quer dizer parado, perfeito? Então, de 6 até 8, 2 minutos, ok? Perfeito? Então é isso daí, apenas análise. Abraço, até a próxima!